E aí, tudo bem? Hoje a gente vai estudar música Corpo e Família Foi um pedido que vocês fizeram aí Então, de antemão, quero pedir pra você se inscrever no canal É claro, se você não se inscreveu ainda Mas deixe uma sugestão de uma música Quem sabe eu não faço um vídeo aqui pra você Beleza? Então bora pra música Bom, eu escolhi o tom de Sol maior E vou cantar aqui as partes E depois eu vou compartilhar com vocês o que eu tô tocando E aí, repete nessa parte Essa parte repete duas vezes e vem o coro Somos todos E aí, repete sua próxima E aí, repete sua mãe E aí, repete sua mãe E aí, repete suas próprias E aí, repete suas próprias Bom, eu cantei aqui as partes, o verso e o coro, só para vocês terem uma noção das possibilidades que a gente pode usar nessa música. E aqui no início já tem uma possibilidade muito bacana, que é isso aqui, né? Na verdade, o que é isso aqui? É um Sol maior, depois um Dó, baixo de Sol, depois um Ré, um baixo de Sol. São tríades, olha que interessante, as tríades estão aqui. Tríade de Dó maior e a tríade de Ré. Então, por exemplo, se você estiver tocando com banda, nessa primeira parte o baixo pode ficar aqui. E você é Sol. Pode ser aqui também, é tríade. Pode ser aqui também, né? Sol. Dó. Sol. Dó. Percebe? É tríade. Por isso que é importante conhecer as tríades, né? No braço da guitarra. No meu curso a gente tem uma aula só falando sobre tríades, uma aula bem bacana. Então, voltando para a música aqui, né? Eu fiz um 2, 5, 1 aqui, ó. Eu declaro o Pai. Então, recebi o coração do Pai. E aí vem continuando a música, né? Olha que bonito. Dois, 5, 1 aqui, né? Dois, faço o C menor. Pode ser o meio diminuto. E o C alterado. E o Mi menor, né? Aí, o Si menor. E aí eu fiz esse Dó. Dó com o quarto aumentado. Olha que bonito, gente, ó. Esse Dó aqui, ó. Tem a quarta aumentada. Qual que é a quarta de Dó? Fá sustenido. Isso. E a nona aqui, né? Você pode descer, ó. Pra ir pro Lá. E aí, fiz um Fá aqui, ó. É um Fá, né? É esse shape de Fá maior. Só que eu tiro o dedo do meio. Então, a gente tem a nona. E tiro esse primeiro aqui. Então, fica 7, maior e nona. Só que com baixo em Lá. Ou esse Ré aqui. Aí, repete. Ré com baixo de Fá sininho, ó. O Si preparando pra mim. Aí, o Dó. Dó com o quarto aumentado. Eu não toquei desse jeito, mas é uma possibilidade, né? De novo, vou repetir. 2, 5, 1. Pode fazer um susto. 2, 5, 1. Aqui embaixo. Repete. Repete. Vou fazer mais agudo aqui, ó. Aí, Dó. Viu que é interessante quantas possibilidades a gente pode colocar, né? Mas a lição, acho que de casa hoje, é vocês começarem a estudar as tríades, né? Se importar com as tríades. Porque quando você começa a estudar as tríades, né? Você começa a ter a liberdade de poder tocar em várias posições, em várias regiões o acorde. Então, se tem um acorde aqui, né? No caso, essa música. Você... Um violão fazendo aqui, você pode fazer aqui embaixo, essas tríades, né? Sol. Dó. Mundo Pá. Mi menor. Coração. Ó, tríades. Sol. Dó. Coração. Transforma. Sol. Fá. Coração. Ré. Inspirado por Jesus. Ré. Então, é legal ter esse conhecimento, né? No meu curso, eu falo sobre isso. Uma aula completa sobre esse assunto. Mais... Mais de 90 aulas. 95 aulas. De conteúdo. Com material de apoio. Você comprando o curso, tem um encontro comigo de vídeo. Faço um cronograma de estudos pra você. Enfim, um baita material. Tá? Então, vou deixar o link aqui na descrição. Se você quer estudar comigo, clica lá. Vai ser um maior prazer te ajudar nessa caminhada de guitarra. Bom, espero que vocês tenham gostado. E até o meu próximo vídeo. Valeu!